Olha aí pra você de casa, chega juntinho que já está começando mais um programa Sabores. E você sabe, né? Fica ligadinho aqui com a gente porque com certeza o seu dia a dia fica muito mais gostoso. Olha, deixa eu perguntar uma coisa a você aí de casa. Você gosta de fazer bolo? Você gosta de fazer bolo salgado? Ou você nunca fez bolo salgado, foi só mais assim, bolos doces pra tomar com café, fazer uma torta gostosa? Porque se você ainda não fez bolo salgado no programa de hoje, nós vamos fazer não somente um bolo salgado, nós vamos fazer também um creme. Sabe pra quê? Pra que no final o prato fique exatamente assim. Põe na tela! Agora anote os ingredientes para o bolo de carne moída. Você vai precisar de 500 gramas de carne moída, 200 gramas de bacon finamente picado, 5 ovos, 6 dentes de alho picados, 1 cebola picada, 1 pimentão picado, 1 lata de milho verde, 1 caixa de creme de leite, 1 meia xícara de cheiro verde picado, 1 xícara de chá de azeitonas picadas, 1 quarto de xícara de chá de azeite e meio pacote de pão de forma esfarelado. Agora que você já tomou nota de absolutamente tudo, nós vamos começar pondo fogo na panela. E daí eu vou colocar o azeite, tá? Pra aquecer. Ah, essa panelinha aqui é porque apesar do bolo de carne moída depois a gente mexer tudo em um bolo, você precisa fazer um refogado, senão você vai ter ardor de cebola e de alho dentro do bolo. E também tem um outro detalhe, você viu que tem bacon, então a gente quer dar sabor de defumado. E como extrair o sabor de defumado do bacon? Num refogado, tá? Então aqui ó, primeiro o azeite, daí a gente já põe imediatamente o bacon, porque se eu colocar, ah, eu vou colocar o alho pra dar uma refogada, quando pôr o bacon pra refogar o suficiente pra ele soltar o sabor de defumado, o que é que vai acontecer? Vai queimar o alho, tá bom? Ó. Deixa refogar o bacon. Enquanto esse bacon vai refogando, vamos botar a mão na massa aqui, no pão, pão de forma, pão de caixa, seja lá como você chame o pão, que a gente já compra ele prontinho assim no supermercado. O que é que você vai fazer? Você vai dar uma farelada nesse pão, tá? Que é muito simples, é passando o pão assim ó, na mão. Ó. Passa mesmo, tá? Se você quiser até facilitar, você pode só partir os pedaços e deixar ele um pouquinho aqui de molho, você vai entender daqui a pouco por quê, né? Eu gosto de dar uma farelada assim porque ajuda pra caramba na hora em que a gente vai umedecer esse pão, tá? Tá? Então ó, metade de um pacote, eu acho que vai ter exatamente essa quantidade de fatias aqui, oito fatias como a gente colocou aqui, tá? Então conta aí umas oito fatias que vai ser bacana pra quantidade que a gente precisa. E daí, eu vou fazer assim, ó, até pra ajudar depois a gente fazer uma mistura legal. Depois que a gente farela o pão, eu vou umedecer esse pão. Então, eu tenho aqui dois ingredientes que podem deixar esse pão úmido. Um deles, olha isso, os ovos, né? Então vou mexer aqui os ovos e acrescentar no pão. E o outro, o creme de leite. Então ó, creme de leite também, tá? O bacon começou a ficar levemente dourado, já tá bom. Ó, assim. Olha isso. Agora, vou colocar o alho. E também a cebola. E a gente vai dar uma refogada muito rápida, sabe? Ó, alhinho, cebola, refoga rapidamente. Daí, vou colocar um pouco de pimentão, mas aí desliga a panela. Pronto. Não é refogar para cozinhar, porque o bolo ele vai assar. É refogar para poder realçar os sabores, né? Eu vou aproveitar e já vou colocar um toque de sal e pimenta do reino, suficiente para temperar toda a parte do bolo de carne moída. Tá? Então aqui ó, sal. E também, pimenta do reino. Pronto. Mistura tudo bem. Eu vou passar essa mistura. E vou colocar dentro do bol, aonde a gente tem o pão. Pronto. Agora, eu vou misturar bem. Olha o pão. Como já está mais cremoso, gente. Olha isso aqui, ó. Está vendo? Prontinho. Hora de acrescentar o cheiro verde. Olha como está temperado essa massa do bolo de carne moída. Vou colocar também o milho verde e principalmente com a azeitona. Revela o sabor da carne, do bacon e o bolo fica maravilhoso, gente. Olha isso aqui. Agora, a carne moída. Então, vou fazer assim, ó. Vou colocando aos poucos a carne para a gente ir misturando, porque tem uma hora que literalmente nós vamos ter que colocar a mão na massa. Mas, antes de mais nada, a gente vai fazendo essa mistura com uma colher, porque a carne, ela vai se soltando, tá? Eu fiz o que está pronto ali e não precisei colocar a mão. Então, vou tentar mostrar para vocês aqui que é só ir acrescentando aos poucos a carne moída e com muita paciência, você vai misturando com a colher. Ah, outra coisa. Não tente acrescentar mais ingredientes para deixar a consistência diferente dessa que você está vendo aqui. Sabe por quê, gente? Senão o bolo, ele não vai ficar molhadinho, né? Mesmo tendo creme de queijo, mas é gostoso quando você tem a parte do bolo molhado, o sabor da carne, do bacon e de todos os ingredientes, sem ficar aquele bolo muito duro, ressecado, porque a gente colocou coisa demais, né? Então, essa cremosidade que você está vendo aqui, ó, ela é importantíssima para que esse bolo de carne moída fique cremoso, além de muito gostoso. Ó, vou colocar o restante da carne, tá? Ah, detalhe, por que a gente está usando só meio quilo de carne? Ah, chefe, a maioria dos bolos de carne moída tem um quilo, um quilo e meio de carne moída, porque a gente está usando o bacon e eu estou preparando com uma outra técnica, prática, econômica e que tem um sabor muito melhor do que somente uma carne formada feito um bolo. A forma já devidamente untada e polvilhada, é só colocar a massa na forma, deixa eu ver se o meu forno já deu a temperatura? Já sim, já está na temperatura certinho. Agora, ó, a gente vai colocando assim em torno, se for essa de furo do meio, tá? Prontinho. E eu gosto de dar uma batida assim, ó, sabe? Para você garantir que dá uma sentada para dar o formato bonitinho. Detalhe, quanto tempo? Em torno de 35 a 40 minutos em forno de 220 graus, que é um forno médio, tá? Se você botar 180, corre o risco de ter a carne que está crua, né? A dela soltar aquela aguinha, então vai no 220 graus mesmo, que aí a gente vai garantir que vai ficar num ponto certo aqui, ficar bem gostoso, tá? Vamos lá. Colocar aqui no meio e vou deixar assando esse bolo, ok? Enquanto isso, calminha, nós vamos começar o preparo do creme de queijo. Viu que a gente está usando o queijo provolone? O queijo provolone, porque você imagina, um bolo de carne moída assado no forno e um creme de queijo com sabor de provolone por cima. Ih, gente, por cima assim, ó, não tem quem resista, não. Acabou a dieta, é gostoso demais, é para comer sem culpa mesmo. Você vai ver. E aí a gente vai fazer da maneira mais simples esse creminho de queijo, tá? Primeiro, colocando o amido e dissolvendo o amido no leite. Só mais um pouco. Aí, pronto. Deixa eu pegar aqui um fuê que é só para dissolver antes de acender o fogo. Você sabe que se o leite está quente, o amido bate, aí ele já vai imediatamente selar, né? E aí vai ficando aquelas bolinhas de amido. A mesma coisa acontece com a farinha. Então, antes você mistura com o leite frio. Aí, depois sim, é que você liga o fogo da panela. E o que é que a gente vai fazer? Vai mexer apenas para ficar cremoso. Eu não vou colocar logo o creme de leite, o requeijão agora não, tá? Vou deixar primeiro ficar cremoso. E aí eu vou colocando na sequência os ingredientes que a gente precisa. Mas, o que eu vou fazer agora é acrescentar um toque de sal e um pouco de pimenta do reino. Eu gosto do creme de queijo, mas eu gosto do creme de queijo também temperado. Olha isso, gente. Daí, exatamente nesse ponto, começou a borbulhar o creme de leite, o creme do leite, na verdade, né? Com o amido. Aí eu ponho imediatamente o requeijão. E junto com o requeijão, eu vou colocar aqui, ó. A gente vai colocar o provolone. E como esse queijo é um queijo maturado, né? É um queijo que ele tem uma espera, né? A gente precisa aquecer para ele poder derreter bem, né? E se ele derrete bem, ele deixa esse creme também um pouco mais leve na medida certa para depois a gente colocar na finalização desse nosso bolo de carne moída. Eu já tenho um outro pronto no forno de baixo. Só pegar aqui, ó. Porque está um pouco quente. Douradinho. O cheiro que está saindo assim do forno, que vem bem na gente, é gostoso demais. Então, eu vou fazer assim. Vou deixar esfriar um pouco para a gente poder desenformar. Gente, vamos desenformar aqui o bolo, né? Eu já testei aqui que a mão vai dar para aguentar um pouquinho da temperatura. Já soltei o bolo antes da forma para garantir tudo bonitinho. Olha isso aqui. Eu vou contar quantas fatias generosas já na marcação. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Olha, gente, rende bastante, hein? Olha isso aqui. E agora, pode ser o creminho de queijo? Eu botei até a concha aqui, gente. Eu estou achando que eu quero fazer uma... Sabe? Uma coisa assim, meio despejando para você ver. Vamos lá, ó. Olha que gostoso. Daí, gente, você deixa o creme de queijo que sobrou à parte porque, com certeza, cada pessoa vai fazer uma fatia e colocar um pouco de creminho ali na hora, sabe? Vamos só decorar o prato? Tudo bem bonito. Beijo para você de casa. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.